O cantor Nego do Borel divulgou esse vídeo agora há pouco nas ricas sociais dele, em que ele confirma que a polícia esteve na casa dele. Já já vou colocar um trecho desse vídeo pra você, ele dá detalhes a respeito de como é que foi essa visita. Mas antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho pra receber as nossas notificações e dar o seu joinha. Lembrando que você pode me seguir no arroba jornalista Fernando Borges no Instagram, segue lá. Lá na rede social do MC, Nego do Borel, ele fala a respeito da situação, vamos ouvir. Pra falar com vocês, porque eu tirei um tempo pra eu entender tudo o que tá acontecendo, pra eu me reconectar comigo, enfim. E assumo. E essa foi a contribuição para o fim do nosso relacionamento. As contribuições dela, pro fim do nosso relacionamento, eu prefiro não expor. Depois disso, tiveram, aconteceram algumas coisas, tiveram algumas contribuições que eu não quero expor. Eu e ela, nós chegamos num acordo, em que eu falo com ela, que a gente, pra gente dar um ponto final na nossa relação, e ela fala que eu não sou esse cara que ela tá falando. Eu não quero ficar aqui nas redes sociais, denegrendo a imagem dela, e toda hora tendo que falar aqui e tudo mais. Ele é que mostra publicações através do WhatsApp, olha só, conversas, muitas conversas. E quando eu ia no Borel também, ela não gostava, ela não gostava. São muitas conversas mostradas por ele. E pronto, uma coisa legal, eu tô escrevendo, tô tentando ser criativa, tô buscando as palavras certas, as melhores palavras. É só por isso que eu ainda não falei nada. Vocês viram, né, o depoimento completo do Nego do Borel você encontra na rede social dele. Tem mais de 12 minutos, é um pouquinho longo, por isso que eu não tô colocando, coloquei só trechos. E eu quero colocar pra vocês essa manchete aqui, publicada pelo site UOL, dizendo que o Nego do Borel teve aí a visita da polícia na casa dele, e que foram apreendidos alguns bens, né. Inclusive este item aí, que é o que tá na manchete do portal Gnotices UOL. E você, o que está achando dessa confusão toda? Comenta aí, eu te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá, gente. Tchau, tchau.